Fala galera, beleza? Tô sumidão já faz um tempo, Everton pra quem não me conhece E a máquina de projetos nunca para Trouxe aqui pra vocês hoje o projeto de uma Ford F100 Vou falar um pouquinho do que foi feito nesse carro pra vocês Esse veículo veio aqui pra loja e o cliente ele é um daqueles um pouco mais conservador do que a gente tá acostumado O cliente quis fazer um rebaixamento da sua caminhonete Porém de forma que não alterasse o chassi do veículo Ou seja, sem cortes Tudo que vocês estão vendo aqui da altura do carro é sem fazer nenhuma alteração de corte Nem na traseira, nem na dianteira Tudo com adaptações totalmente plug and play Esse carro aqui tá instalado com o nosso sistema Air Ride Sensor que vocês já conhecem Bloquinho de 10mm, mangueiramento prensado que é importante em caminhonete Como fica muito exposta as peças Tá contando também com o nosso cilindro Big Tank aí Que tem um volume aí aproximado de 30 litros Dois compressores 585XC Pra vocês que nunca viram os nossos projetos de caminhonete É necessário fazer a remoção dos feixes de mola traseiro desse carro E tá fazendo a projeção do sistema Forlink Nós removemos o original do carro Fazemos um sob medida Certo? Isso daí varia de um projeto pro outro Nós da Castor conseguimos desenvolver já pra você A depender da sua necessidade Esse carro aqui, o cliente, como vocês podem ver Até a parte estética do carro, ele tem alguns detalhes O cliente pôs uma bag aqui Por mais que a caçamba tá totalmente clean Mas ele pôs um espacinho reservado Se ele quiser proteger da chuva algum objeto Ou alguma bagagem, por exemplo Se ele for fazer uma viagem A gente tem todo o máximo de cuidado possível, né? Que a gente precisa fazer, querendo ou não, a remoção da caçamba Todos os itens que podem absorver umidade estão embaixo do carro Ou seja, os compressores Lembrando da importância dos filtros Tá puxando o ar o máximo seco possível dentro do carro O cilindro também fixado embaixo do carro E o bloquinho de válvulas também Tem muita gente que acaba questionando a gente Se pode estar fazendo um projeto com um bloco embaixo do carro Então, precisa, logicamente, ter alguns cuidados, né? A gente não pode pôr o bloco no lugar que ele vai ficar submerso pela água Mas, nesse caso aqui, ele tá instalado embaixo do carro E atrás do banco do motorista Tem a nossa centralzinha e raiz de sensor E toda a parte elétrica, onde não pode ter umidade Esse carro também tá contando com o nosso controle luminoso Que vocês já conhecem Contamos também com o sistema de autocorreção Que ele tá aí cada vez melhor, cada vez mais preciso Então, isso daí é importante estar falando A gente passa o tempo inteiro por atualizações A gente passa por uma série de desenvolvimentos Justamente pra atender vocês em qualquer situação Então, desde uma saveira ou rebaixada Desde uma caminhonete A gente também faz projetos em caminhonete, por exemplo Que a pessoa quer fazer como se fosse um lift Quer erguer um pouco mais Só que, nesse caso aqui, é um projeto conservador O carro ficou numa altura social, tudo baixo Atendeu o cliente na altura de rodagem Então, pra você que tem o seu projeto diferenciado Não foca apenas na questão do rebaixamento Traz pra gente a sua situação, o seu projeto A sua expectativa, certo? Seja ele carro de passeio Seja ele uma moto customizada A gente também projeta pra fazer Seja ele uma caminhonete Seja ele um motorhome, um ônibus Ou até caminhão, que a gente já fez aqui, inclusive Então, procura um de nossos consultores Pede pra falar Pede uma ajuda um pouco mais técnica Traz o seu projeto pra gente E não se esqueça Que essa qualidade Somente a Castor pode te oferecer Castor, sempre na frente Até a próxima, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau.